Capítulo 3 No dia seguinte, domingo à noite, eu estava na cama lendo um livro, quando o telefone no criado mudo tocou e de repente me deu um susto. Graziella? Oi, quem é? É o Alexandre, de ontem no World Walk, tudo bem? Tudo sim, tentei manter a naturalidade, mas por dentro estava quase explodindo de tanta ansiedade. O coração acelerou na hora. Estou ensaiando com a minha banda aqui perto da sua casa e vou buscar uma pizza para comer com outros caras. Você não quer ir comigo? Tá bom, passa aí. Eu disse, ainda na tentativa de manter o tom blasé para não demonstrar o quanto eu estava nervosa. Caramba, em menos de 24 horas ele já tinha conseguido meu telefone e estava dando um jeito da gente se ver. A conversa não durou nem 10 segundos e eu corri para me arrumar, ansiosa. A vontade de encontrar aquele menino de novo era gigante. Escovei os dentes, dei aquela olhada rápida no espelho, passei meu perfume preferido e o interfone tocou. Cheguei à portaria e lá estava ele, de calça jeans larga, quase caindo, camiseta branca lisa, uma corrente prateada com os elos grossos do pescoço e um sorriso matador. Ele me cumprimentou com um beijo no rosto e saímos caminhando em direção à pizzaria que ficava a duas quadras da minha casa. Dava para ver que ele estava tão constrangido quanto eu. Senti até um pouco de timidez de sua parte. O que, lembrando hoje, é um pouco engraçado. Parecia um primeiro encontro, mas não era. Eu estava tão envergonhada que mal consegui olhar para ele direito. Ainda não estava na minha cabeça que aquilo estava acontecendo de verdade. Nenhum dos dois sabia o que fazer nem o que falar. Apesar de estarmos meio sem jeito, ficamos tentando evitar que a conversa caísse no vazio. Ali não havia um bar, bebida, na mão ou amigos em volta. Éramos só nós dois andando pela rua. No caminho, o Alexandre começou a me contar a história sobre a banda dele. Diz que fazia um som pesado, no estilo do Pantera. Ele admirava o potencial vocal do Phil Anselmo e queria obter uma sonoridade parecida. Não era o primeiro grupo dele. Antes veio o WhatsApp, que tinha no baixo um menino bem novinho que arrebentava. Um tal de Champignon. E ele fez questão de chamar aquele garoto talentoso para entregar a nova banda. Batizada de Charlie Brown. Ainda sem o Júnior. E com uma formação anterior a que viria a ser reconhecida por todo mundo. Com o Thiago, o Pelado, o Marcão e o Champignon. Os caras que tocavam com ele na época eram músicos excelentes. Mas queriam fazer outro tipo de som. E o Alexandre que insistia em algo com mais peso. Daí a mudança. A ideia para o nome Charlie Brown veio de um dia em que o Alê de carro atropelou uma barraquinha de água de coco que ficava na calçada da praia e era decorada com o desenho do personagem homônimo da Tira Penatus. O episódio virou um caos entre a galera e o inspirou. Para evitar problemas com a marca registrada, ele colocou o Júnior por se sentir filho de uma geração marcante do rock brasileiro que incluía nomes como Raimundos ou Rapa, Planet Ramp, entre outros. Nos anos 90, apareceram muitas bandas em Santos. A maior parte delas de Heavy Metal ou Hard Rock. Enquanto isso, a MTV, que tinha acabado de chegar ao Brasil, trazia muita novidade, muita informação e os vários grupos que apareciam por lá influenciavam muita gente. O grunge estava no auge. Nirvana, Pergem, Soul Garden, Alice in Champs... Só para acertar algumas bandas, causavam o maior impacto em termos sonoros e visuais. Alguns bares da cidade começavam a abrir espaço para bandas locais. Muitas delas só faziam covers, mas de vez em quando algumas incluíam música própria no repertório. A essa altura, o Alexandre já era uma celebridade local. O carisma dele era notório. Ele tinha uma atitude de artista inata. Um episódio marcante para o futuro do Ale aconteceu antes da gente se conhecer. Ele estava assistindo o show de uma banda no Rock as Bar, em Santos, quando o vocalista deixou o palco para fazer um intervalo. Como todo mundo se conhecia, o Ale não pensou duas vezes. Pegou o microfone e, com a aprovação da banda, cantou uma música com maior desenvoltura. Quem estava lá jura que ele deu um banho no tal cantor. Foi ali que ele teve certeza do que queria fazer da vida. Voltando para aquele domingo à noite, a pizza ficou pronta mais rápido do que a gente queria e não havia mais desculpas para ficar ali conversando. No caminho de volta, a descontração já tinha tomado conta de nós e o papo fluía como se nos conhecêssemos havia tempos. Naquele momento, eu já me sentia confortável para matar a minha curiosidade. Me conta uma coisa, e esse apelido? Por que chorão? Foi um brother meu, o Bolota, de São Paulo, que começou a me chamar assim. Quando eu morava lá, estava sempre com uma galera mais velha que se reunia para andar de skate embaixo da Marquês do Mirapuera. Sei lá, acho que eu reclamava muito e eles ficavam pegando no meu pé, falando para eu parar de chorar. Mas quer saber a real? Eu sou emotivo para caramba e choro mesmo. Não acreditei muito no emotivo, mas depois, conforme a gente foi se conhecendo, pude constatar que era a mais pura verdade. Quando chegamos à frente do prédio em que eu morava, ele perguntou se poderia me acompanhar até a porta do meu apartamento. Pelo visto, a vontade de prolongar aquele momento não era só minha. Que bom! Então, ele deixou a pizza na portaria e entramos no elevador. Apesar de mais relaxados, ainda estávamos tímidos. E digamos que estar com ele, o cara que fazia o meu coração disparar, num espaço fechado minúsculo, não facilitava as coisas. Afinal de contas, ainda não tinha rolado nada, nem um beijo. De repente, ele me pediu. Me dá a sua mão. Feito um cigano lendo a sorte, ele olhou para minha palma estendida e disse. Olha, vou te falar uma coisa. Nessa linha aqui, está escrito que hoje você vai encontrar o cara que vai mudar a sua vida. A única reação que eu consegui ter naquele momento foi sorrir sem graça e proferir duas palavras. Então, tá. O elevador chegou ao quintandar, onde eu morava, e era a hora de nos despedirmos. Vai logo, senão a sua pizza esfria e os seus amigos vão te matar. Eu brinquei. Ele me olhou meio decepcionado, como se estivesse tomando um fora. Então, não resisti e pedi a ele. Posso te dar um abraço? O abraço sempre foi algo importante para mim. Um jeito de sentir a pessoa, de testar a energia. O dele era forte, bom, acolhedor. Senti como se já morasse naquele abraço havia muito tempo. Então, nos despedimos com um beijo no rosto e foi isso. O Ale foi embora e eu entrei na minha casa sem conseguir parar de pensar nele. O que eu faço agora? A fama de bad boy o precedia e eu me perguntava, onde estou me enfiando? Sempre fui calada, discreta e muito envergonhada. Ele era o oposto. Conhecia todo mundo, era popular e naquela época já polarizava as opiniões. Muitos o amavam, enquanto outros tinham medo e não gostavam dele. Cheguei ao meu quarto com o rosto vermelho, sentindo mais uma vez que encontrar com aquele cara mexia comigo de um jeito que eu nunca tinha experimentado. Mas eu ainda resisti em admitir. Estava me apaixonando. Alguns dias depois, às 10 horas da manhã, abafada, às 10 horas de uma manhã abafada, tipicamente Santista, fui acordada pelo toque do telefone. Graziella, é o Alexandre. Eu queria muito conversar com você. Vem aqui na minha casa. É sério. Oi, tudo bem? Agora? Perguntei. Agora. Você vem? Uma ansiedade gigantesca tomou conta de mim. Que roupa eu visto? Qual perfume? Na época, como mencionei, eu tinha uma moto Vespa. Era vermelhinha. Era velhinha. Mas eu a amava. Eu trabalhava numa loja de roupas na mesma rua onde morava e fazia faculdade de publicidade na Católica de Santos. À noite. O orçamento lá em casa naqueles anos era bem apertado. Tudo era feito na ponta do lápis. Sem nenhum luxo. Para conseguir qualquer coisa, eu tinha que batalhar muito. E a minha moto era a prova do meu esforço. Um símbolo das minhas pequenas conquistas que me dava muito orgulho. Só que de vez em quando, a danadinha me dava um baile e resolvia não pegar. E foi exatamente o que aconteceu naquele dia. Quando dei por mim, já estava dentro do ônibus a caminho da casa dele. Sem saber que minha vida estava prestes a mudar para sempre. O Alexandre morava sozinho na Carina Flat, que existe até hoje em Santos. Era um lugar muito simples, pequeno, com um quarto, banheiro, cozinha americana e uma sala sem nada. Nenhuma planta ou algum objeto que desse um toque pessoal e acolhedor ao ambiente. Apenas no canto, encostado numa parede, estava o objeto que acompanhou durante toda a sua vida. Um skate. Cheguei mais ou menos às 11 da manhã e ele me recebeu com muita gentileza. Me serviu água, sentamos no sofá e ele disse. Olha, eu queria te dizer umas coisas. Pode falar. A minha resposta saiu automática. Mas por dentro, eu era uma confusão só. Ainda processando que eu estava na casa dele. As coisas aconteciam numa velocidade inédita para mim. Eu não achei que ia ficar afim de você, ele disse sorrindo, mas sem um pingo de vergonha e continuou. De boa, achei que só ia querer te pegar, mas você não sai da minha cabeça, desde aquele dia no bar. E daí, com a maior naturalidade, o Ale começou a contar tudo o que eu deveria saber sobre ele. Eu sei que a minha fama nessa cidade não é das melhores. E você já deve ter ouvido falar que já fui casado e tenho um filho. Sou um cara brigão, mas sei pedir desculpas quando eu estou errado. A relação com a minha família é meio complicada. Acho que eles ainda não acreditam que eu posso chegar em algum lugar. Mas todo mundo se ama muito. Estou te falando tudo isso porque quero que você saiba bem quem eu sou antes de qualquer coisa. Estou contando tudo isso porque você é diferente de todas as meninas que eu já conheci e eu quero começar uma coisa direto com você. Eu te achei maravilhosa. Você é linda, é inteligente e senti uma sintonia rara entre a gente. Estou procurando alguém assim para mim. Você é poesia em movimento. O mundo parou. Oi? Eu estava mesmo ouvindo aquele cara com toda a pinta de mal falar em poesia? Aquilo estava mesmo acontecendo? Estava, sim. Então veio o melhor beijo da minha vida. Tudo se encaixou numa química e sincronia perfeitas. Perdi a noção do tempo e me deixei levar. O espaço girou e eu girei com ele. E ele me olhou e disse. Eu estou apaixonado. Quer namorar comigo? Passamos a tarde inteira juntos. Nos beijando, ouvindo músicas, conversando. Fiquei lá até a noite. Dei o cano no trabalho, faltei na faculdade e nem dei satisfação na minha casa. Saí de lá sabendo que eu estava completamente apaixonada e que alguma coisa fundamental em mim havia mudado para sempre. Só não sabia ainda o que era. Confesso que tinha muito medo de sair da minha zona de conforto. Eu nunca tinha me relacionado com ninguém parecido com ele e senti um baita frio na barriga. A partir daquele encontro, aconteceu uma transformação inevitável e definitiva na minha vida. O que eu estava sentindo era especial demais para deixar que o medo me impedisse de viver aquele amor.